Olá, meu nome é Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como você se cadastrar na Monetize. A Monetize é uma plataforma de produtos digitais e que vende também produtos físicos. Isso é um grande diferencial de mercado, porque existem diversas oportunidades hoje em dia que além do produto digital você pode complementar com o produto físico. Para você que trabalha com canal de nicho e é focado especificamente em produtos de nutrição ou produtos de sexualidade, a Monetize é extremamente forte nesse segmento. Então você pode complementar com mais um produto, uma linha de produtos físicos para você divulgar, promover em seu site. Em 2017 foi a melhor plataforma brasileira, extremamente confiável, é uma plataforma de pagamento. Tem uma vantagem que é o sistema de antecipação, que é fantástico, que se você precisar adiantar uma comissão e fizer a solicitação na parte da manhã, na parte da tarde o dinheiro já entra na sua conta. Então ela tem muita agilidade. Acesse o link aqui embaixo na descrição que você já vai cair lá no site direto. Vamos lá para o site então. Clica no link para a gente fazer junto. Então vamos lá. Essa aqui é a plataforma da Monetize, né? A Monetize trabalha com uma plataforma de afiliados, disponibiliza produtos digitais para venda e produtos físicos também. Tá bom? Então vamos lá se cadastrar. Vamos fazer com você aqui, tá? Uma solução super confiável. Vamos entrar com os dados aqui. Aí você precisa confirmar o e-mail, né? Vamos acessar agora, nem foi confirmado. Bom, a plataforma agora a gente vai entrar, está totalmente zerada, tá? Então aqui, olha só que interessante. Você tem a plataforma que você tem um painel de controle aqui que você vê qual foi o seu faturamento do mês passado, é o saldo disponível, saldo pendente. Como essa plataforma, como aqui é novo, está tudo zerado ainda, tá? O interessante aqui é que, ao contrário de outras plataformas, você consegue selecionar aqui o tipo de produto que você vai... Você pode ser um produto físico ou um produto digital. Essa é aquela crítica muito interessante. Então vamos lá. Esse aqui é a parte da Rota Fama, né? Que são os produtos que estão com alta... Estão com aqui essa numeração que vai de 0 a 100, tá? Que é 100 bar. Se você está vendendo muito esse produto, se ele está aqui em destaque, eles são os que estão sendo mais vendidos, tá? Guia de venda expressa, negócio de marmita fit e tal. Esses produtos todos são... Tem muitos produtos da área de fitness e da área de sexualidade. Então vamos explorar aqui, ó. Aqui embaixo também a parte de recentes, né? Que são os últimos lançados. Eles iniciam aqui normalmente com esses set bars. A parte de suco detox. É bom explorar. Você pode tanto ver esses daqui que já estão sendo vendidos. Ou seja, se estão aqui, estão sendo trabalhados de uma forma certa. É um produto que tem um super potencial, porque já está vendendo pra caramba. E tem os residentes que são uma oportunidade de você começar a divulgar. Ou seja, um produto que é novo, que tem pouca gente divulgando ainda. Ou seja, tem menos concorrência. Você tem que definir sua estratégia. Vamos pegar aqui um produto. Vamos ver aqui, ó. Detoxia Vitanatus. Você tem a comissão aí de 139. Lembrando que as comissões de produtos físicos são um pouquinho menores do que as comissões de produtos digitais, né? Porque você tem a questão da entrega. Então, vamos ver se está aberto aqui pra promover esse produto. Não faço spam. Ok. Aqui ele foi enviado. A Monetize, ela tinha a grande maioria dos produtos. Se você clicasse, era automático, né? Vamos ver se a gente tem algum outro produto aqui. Arroba da Loto. Vamos ver isso aqui. Arroba da Loto, 79 bars. Você ganha comissão de 56,72. Tá? Esse aqui é um formato de curso, tá? Videoaulas. Serviço de assinatura. Então, você ainda tem uma bonificação aqui, premiação. Tá vendo? Se fizer sem vênus, você recebe 300 reais. Enfim, você tem que dar uma olhadinha. Tem que ler. Vamos promover esse produto. Vamos ver se ele já está aberto. Proibido de fazer divulgação de atos afiliados. Parabéns, você acaba esse afiliado. Ou seja, esse aqui já está aberto agora. Então, vamos ver se o RLs aqui de divulgação. Você tem a página de vendas. Ó, gente, tem que pegar esse aqui, ó. Isso aqui é importante pegar esse link aqui, né? Vamos clicar aqui só para já levar ela para a Paira. Vamos ver se a página de vendas é boa. Ó, tem um headline. Você vai precisar escolher errar 5 números para acertar 14 pontos na nossa fase. Você já tem aqui, ó, um vídeo de vendas. Um botão compra agora. Forma de pagamento com o computador. Tem os comentários, né? De pessoas que já consumiram. Isso é bem legal, bem interessante. Perguntas frequentes também. Então, ela tem, ó. Tem aqui, ó, o senso de urgência. Na hora de sair, ele abre essa caixa para não deixar você sair. Tentar fazer a retenção. Tá? Então, por exemplo, mais um produto. Como é que você vai fazer essa divulgação? Tem outro vídeo que eu falo sobre isso. Na verdade, você vai pegar isso aí e você gera tráfego. Seu papel como afiliado é gerar tráfego. Tá bom? Vamos ver se a gente tem os alternativos, ó. Tem a página de vendas. Isso aqui que é importante. Você tem várias URLs para você ter opções, né? Para trabalhar. Você tem aquela ali que foi a principal. Você presta atenção. Você sempre tem que ter o seu código aqui. Esse código aqui é o que vai garantir que você vai receber essa comissão na venda. Tem a página de check-out. Tem o check-out com desconto. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Como é que é? Ali o produto era com um valor de 139. Aqui o check-out já é o valor de 125. Então, assim, você tem que sempre olhar isso aqui com muita atenção para ver se você tem algum tipo de desconto. Aqui tem que chegar aos 10% de desconto. Vamos pegar um produto físico aqui para a gente também não ficar muito tempo aqui preso. Rala a fama. Vamos lá. Produtos físicos por faturamento. Então, você tem aí, ó. Você tem produtos que são produtos de sexualidade, saúde e bem-estar. Tem aqui, ó, produtos para, também, produto do nicho adulto, né? Eu quero pegar um produto nicho body fit caps. Isso aqui vende bastante. Ó, você tem uma comissão de 40%, né? Que é o padrão para produtos físicos. Então, em 199 você ganha 74,44. Vamos promover esse produto. Tá, tem aqui a termo de afiliação. Parabéns. Então, eu já posso começar a promover. Deixa só eu carregar aqui as URLs para a gente ter uma noção. O legal disso é você ter problemas. Imagina se você já tem um blog de nicho que você já fala e já vende alguns produtos de emagrecimento, né? E você pode também oferecer produtos físicos, né? Pronto, carregou. Então, aqui você vai ter, ó, você tem uma parte de mídia que ele fornece mídias para você poder trabalhar, que é bem interessante. Ah, tá vendo? Você pode usar como banner. Isso aqui já está pronto para você. Esse é um material a mais que ajuda, né? Para você que, de repente, tem dificuldade de trabalhar com imagem. Vamos vender aqui as URLs, são 17 URLs, né? Então, você tem a página de vendas. Vamos ver a página de vendas desse produto. Vamos clicar aqui. Olha só. Headline. Conquiste o corpo dos seus sonhos. Você tem a foto bem legal do produto, página bem bonita. Botão chamativo. Você tem aqui, ó, a descrição dos benefícios. Compre agora, tá vendo? Já com as formas de pagamento de cartão de crédito, isso aqui ajuda. Você tem aqui também a destaque nas mídias. Fala do G1, do bem-estar, da R7, né? Das principais mídias. Isso aqui é bem interessante porque dá uma credibilidade e autoridade. Um agradecedor número 1 no Brasil. Tem um vídeo aqui, aí sim, tem um vídeo. Tem a descrição das características e componentes, né? Fala que tem registro não, diz. E aí você já tem a opção aqui de fazer a compra com desconto, ó. Um pote sai por R$199, três cada um sai por R$199 e cinco potes cada um sai por R$199. Ou seja, você tem um desconto aí, o produtor ajudando com um desconto bem interessante. Ainda tem isso aqui que ajuda bastante, que é informando que pessoas estão comprando. Tem aqui um reloginho que cria um senso de urgência. Comprar agora. Tá, não tem dúvidas frequentes, mas ainda é bem legal. Ah, isso aqui que é a parte que, pra mim, eu acho que ajuda muito, vende muito. Além dos depoimentos, são as partes que tem antes e depois, tá? Tem bastante, muitas fotos aqui. Produto ótimo de trabalhar, tá? É só gerar tráfego pra ele que ele vende, a página em si vende. Aqui tem a parte de campanha, não tem nada, vendas não tem nada. Mas vamos também conhecer o seguinte. Você tem aqui a parte de produtos. Ele vai listar, aqui como a gente tem meus produtos, né? Ó, já lista aqui o que você tá habilitado pra vender, enquanto você não recebe a autorização dos outros, tá? Você tem aí as suas compras, você pode também fazer a compra de produtos. A parte de vendas. Aqui sim, a parte de antecipação. Você tem uma série de relatórios, que aqui não adianta a gente entrar, porque tá zerada a página. É a solicitação de reembolso, né? E de rastreio. Ó, se você for um produtor, você tem a solicitação de afiliados aqui, recebidas e enviadas. Uma série de relatórios. A parte de desempenho, né? A origem das vendas. Você pode fazer teste A-B também. Ou seja, essas ferramentas são bem interessantes. Pra você testar o que tá funcionando mais. Você consegue fazer isso através de outras ferramentas também, que são as ferramentas de envio de e-mail. De e-mail marketing, mas... É sempre bom você contar com ferramentas aqui que você possa usar. Aqui não vai ter período, não tem nada. Mas você pode ver como é que tá indo o desempenho de vendas do seu produto. Tá tendo ferramentas também aqui, ó. Automação de leads. Tem a parte de URLs também, que é o encurtador. Muita coisa legal, tá? Cara, ferramenta fantástica. Se você não trabalha com ela ainda, assim, ó. Recomendo muito você trabalhar, porque é a ferramenta que... Ela converte muito. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Deixa um joinha lá e se inscreve no canal. E assim, você deixando o seu like, você ajuda a ferramenta a mostrar esse vídeo com o maior... Frequência, pra ajudar, tá ajudando vocês aí a dar os primeiros passos como afiliado. Se você não clicou ainda na descrição, clica lá, porque você já vai cair direto na página de cadastro. Vai facilitar muito aí o seu negócio. A estratégia de produto físico é uma estratégia que as pessoas tendo nos bloqueio, pra fazer compras. Elas vão comprar e vão receber em sua casa. A contrária de produto digital, porque muita gente tem resistência que não entende ainda o que é um produto digital. Vale a pena fazer o cadastro nas três plataformas, que é a Hotmart, a Monetize e a Eduz. Eu vou deixar o link aqui embaixo das três, pra vocês fazerem o cadastro. E tem mais uma surpresa que eu vou deixar também, que é uma nova ferramenta, que também promete ser uma ferramenta de alto impacto, que vai revolucionar o mercado. Vou deixar o link, você clica e já se cadastra. Então é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.